Olha só, o ônibus da Peppa tá com tantas surpresas! Vamos abrir, pessoal! Vamos abrir a primeira surpresinha! Vamos, Dora! E a nossa primeira surpresa é do Frozen! Hum, olha só! Nós tiramos o Hans do filme Frozen! Frozen, 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 Frozen! Eu adoro Frozen! Um círculo amarelo, vamos colocar aqui na Peppa! E apareceu a Peppa segurando a bola! Agora vamos abrir pra Peppa esse Kinder Ovo de menina surpresa! Qual será a nossa surpresinha? Olha só, vamos ver este folhetinho que nós tiramos deste animalzinho! É da coleção Mixer! Nós tiramos um coelhinho laranja que ele desenha... Ele tem uns giz aqui na perninha, nos pezinhos, né? Um azul e um laranja! Aqui azul e aqui laranja! Que dá pra gente colorir! E dá pra nós encaixarmos nessa parte de baixo! Com o quadrado verde, vamos colocar aqui para abrir o George! Abre o George! E olha só o George segurando um presente! Vamos abrir pro George esse ovo surpresa do Carros! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Adesivo! Folhetinho! Com vários Carros! Um saco de baleia E um carro Olha só que legal que o Piggy George tirou Um triângulo vermelho Vamos abrir a Suzy Olha só a Suzy E vamos abrir este Kinder Ovo azul de meninos Qual será a nossa surpresinha? Vamos montar E olha só É uma locomotiva Um trenzinho Olha só que gracinha deste trenzinho Com o pentágono roxo Vamos abrir o Denicão Olha só o Deni E vamos abrir a nossa surpresinha Shopkins Fogo rosa Fogo rosa Folhetinho Balinha Adesivo da Maçã Florida E um chaveirinho super fofo Da Maçã Florida Olha só que fofinha É uma maçãzinha verde Oh que legal dessas surpresinhas Eu não sei qual que eu gostei mais Eu gostei desse chaveirinho Eu vou colocar na minha mochila Hum Esse carrinho tá super legal pra brincar Eu acho que eu vou dar pro meu priminho E esse coelhinho Ah mas eu vou brincar de colore com ele E crianças Vocês gostaram dessas surpresinhas? Eu adorei Se você gostou e quer ver mais vídeos comigo Clica muito no gostei Por favor Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Um beijo da Dora E até o próximo Parabéns